Sou pedido e liso, sou um pau, bom, 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 bom Música Igual, 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 igual Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo E sou um despedaço de amor Em cada canto de um pé De chuva cansada do apete Em cada copo, de cada sábado Em cada furo de pele, de cada furo de pele Cada sábado de velho apagado Toda a truma que não me dê A mamãe vai me lutar A mamãe vai me lutar Eu vou cantar uma canção pra você Quem não dá problema, gente, tá me forte A gente vai cantar uma canção pra você Quem não dá problema, gente, tá me forte A gente vai cantar uma canção pra você Ainda hoje, antes, eu ia com a chia em nosso peço O amor, o amor, o amor, o amor, o que lhe sabe a tua dor O amor eu adoro, amareci com um jovem O amor da pertença, como um beijo, o pai Eu para a liberdade, me pucar O amor que eu sou, o amor, o amor Não tem nada Eu vou cantar uma canção pra você Feita da tua imagem De amas que dão minha face Ah, se há, se você pudesse entender Baby, eu vou cantar uma canção Baby, eu vou cantar uma canção Baby, eu vou cantar uma canção